Noventa e nove MC Dourado Viviane Batidão Rádio 99FM É o sucesso do verão O verão chegou Vamos agitar Noventa e nove FM É o sucesso em primeiro lugar O verão chegou Vamos agitar Vamos agitar Noventa e nove FM É o sucesso em primeiro lugar Vamos curtir esse verão Sol e mar e emoção Louco, amor, louca, paixão Noventa e nove no coração Viajando no meu carro Sintonizado na estação Que é sucesso o ano inteiro Noventa e nove é do verão Vamos curtir esse verão É sol, é mar, é emoção Loucos, amores e paixão Noventa e nove no seu coração Viajando no meu carro Sintonizada na estação Sintonizada na estação E é sucesso o ano inteiro Noventa e nove no seu coração Sintonizada na estação E é sucesso o ano inteiro Noventa e nove no seu coração O verão chegou Vamos agitar Noventa e nove FM Noventa e nove FM É o sucesso em primeiro lugar Vamos curtir esse verão Sol e mar e emoção Louco, amor, louca, paixão Noventa e nove no coração Viajando no meu carro Sintonizado na estação Que é sucesso o ano inteiro Noventa e nove é do verão Vamos curtir esse verão É sol, é mar, é emoção Loucos, amores e paixão Noventa e nove no seu coração Tô viajando no meu carro Sintonizada na estação E é sucesso o ano inteiro Noventa e nove é a rádio do verão Tem gatinho danseado na calaia e mosqueira Juro teu alioteiro É verão Vou curtir quando nasci algo do ao E marudar e na praia do pesqueiro É verão Tem gatinho danseado na calaia e mosqueira Juro teu alioteiro Vou curtir coração, ouvindo ao imarutar E na praia do pesqueiro Vamos curtir esse verão É sol, é mar, é emoção Loucos, amores e paixão 99 no seu coração Vou viajando no meu carro Sintonizada na estação E é sucesso o ano inteiro 99 é a rádio do verão Música